Boa, né, senhores? Boa, né, senhores? Mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez, né, fazendo tu se apaixonar por história, gostar cada vez mais. Bom, se tu chegou até o canal, né, se tu chegou até aqui, é porque tu é um apaixonado por história, tá ali buscando conhecimento, tá o tempo todo atrás da história. E nada mais legal, cara, nada mais divertido, te contar a história, né? A nossa história, através da animação, através dos quadrinhos, e eu, como um apaixonado por quadrinhos e um apaixonado por animação, cara, eu fico super feliz no meio desse caos que tá acontecendo no planeta. Poder falar de coisa boa, né? É difícil levar informação positiva aqui no canal, então quando vem esse tipo de tema, cara, pra gente aqui, é muito legal. Bom, já tem a origem do Space Ghost aí, eu sei até que eu tô devendo refazer essa origem, e hoje, cara, a gente vai falar da origem dos Herculoides. Sim, os Herculoides, cara, aqueles monstros, cara, que eu achava o máximo, que eu achava gigantesco, o Zandor e a sua família, né, cara? Eu acho que eu perdi a conta de quantos cachorros receberam o nome dos Herculoides lá em casa. Todos os cães lá em casa eram Zandor e Igor, né, cara? Então, os Herculoides eram parte da minha infância e de uma grande geração. Mas direto ao assunto, vamos falar, cara, desses caras incríveis, desses caras que foram criados pra televisão, né, num momento complexo da nossa história, né? Foi lá no final da década de 60 que foi criado Zandor e os Herculoides, ou os selvagens Herculoides, ou simplesmente The Herculoides. Vamos por partes, né? Vamos lá por partes. Vamos começar. Os Herculoides, The Herculoides, a série de televisão americana, foi criada pelo desenhista Alex Toth e produzida pela Hanna-Barbera Productions. A série estreou em 9 de setembro de 1967 pela CBS. A Hanna-Barbera produziu uma temporada inteira de 18 episódios, ficaram sendo reprisadas entre o ano de 68 e 69. A série foi descontinuada em 6 de setembro de 1969. Em 1981, a Hanna-Barbera produziu mais 11 episódios. Esses 11 episódios foram pra participar junto com o Space Ghost, quando a série foi montada, a Space Stars, né, que seria o universo de heróis da Hanna-Barbera, espaciais, né? Então, o Space Stars, foram produzidos 11 episódios, que foi de 1981 a 1982, mas não deu muito certo, a fama dos Herculodes já tinha passado e eles viraram ali coadjuvantes do Space Ghost. Então, nesses anos aí, depois da década de 60, os Herculodes viraram coadjuvantes. Mas, cara, quando eles estrearam em 67, 9 de setembro de 1967, foi um frenesi, porque os caras tinham uma ideia diferente do mundo perdido, né? Nada mais de dinossauro, de mundo perdido, de homem das câmeras, não. Então, vamos trazer uma família, né, vamos pegar uma família, colocar num planeta, não explicar de onde essa família veio, numa família cheia de tecnologia, cheia de monstros, tecnologia esquecida, monstros de outros planetas também que estavam lá esquecidos, e essa família tinha que sobreviver nesse planeta. Então, nascem os Herculodes no final da década de 60. E mais tarde, em 81, eles se mesclam ao universo do Space Ghost e vão compor esse universo de heróis, a Hanna-Barbera, né, no Space Star. No Brasil, a série estreou em 1968 na TV Globo. Nos anos 70, ela foi pra Record, e em 80 e 90, ela foi pra TV Bandeirantes. E mais tarde, também na extinta Rede Manchete. Na TV a cabo, até hoje, tá no Cartoon Network, tá no Boomerang, tá no TomCast, ainda se consegue ver em alguns episódios lá. Mas, graças à nossa internet, ao YouTube, né, cara, e aqui é o canal Segue na História, as animações estão aqui no canal de volta, cara. O que aconteceu? No passado, quando o canal tava focado em ensinar com as animações, por conta das regras do YouTube, por conta dos direitos autorais, a gente não podia colocar esses desenhos aqui no canal. Mas o tempo foi passando, as regras foram se encaixando, o canal foi se enquadrando, e hoje os desenhos, cara, estão aqui no canal de volta, sem as restrições de direitos autorais. Então, o canal tem lá um tributo ao Space Ghost, ao Space Star, onde vão estar sendo postados regularmente alguns episódios antigos, tanto dos Herculoides, quanto dos Space Ghost, vão estar agora aqui no canal também. Então, além da história, tu pode entender a história desses personagens, tu pode ler, pode ler um pouquinho sobre eles na descrição, do vídeo, pra tu entender cada vez mais sobre esse universo da Randa Barbera, dos seus heróis. Agora, voltando a falar um pouquinho, vamos falar dos heróis, pra tu que não sabe os nomes ainda, como eu falei, os heróis, tinha o nome dos meus cachorros, tinha Xandor, tinha Igor também, todos eles eram Igor, Xandor, né, cara, Igor, Xando, Zóquia, tava tudo aí. Ah, e eu ainda tenho um amigo chamado Zorag, né, cara, e sim, o nome dele é Zorag, o pai dele botou em homenagem ao insetode do programa do Space Ghost, cara, Zorag tem a minha idade, tá com o beirão dos 45 anos também, e o nome dele também, deve estar, quero botar a cara dele na tela aí, porque ele vai ver esse vídeo também, o nome dele é Zorag, sim, mas vamos lá, Zorag é um dos inimigos, vamos lá aos personagens principais, pra tu poder entender, primeiro pelos humanos, os humanos é o Xandor, que é o protetor do planeta Quasar, Quasar é o planeta onde se passa esse desenho, nessa animação, Quasar é como se fosse uma terra apocalíptica, mas ninguém até hoje diz se aquilo ali é a terra no futuro ou não, mas bem provável que não, mas o Xandor é o patriarca, né, e protege Quasar, Tara é a mulher dele, companheira do Xandor, e Dornon é o filho, então, esses são os três humanos, aparentemente, um dos poucos ou únicos humanos, que estão lá em Quasar, agora os seus pets, os animais de estimação, vamos lá, falamos por um, Zorag é o dragão alado, que solta a lesia pelos olhos, Igor, o gorila de pedra, é muito bacana, Tundro, uma mistura de rinoceronte com lagarta, né, ele dispara, bolas de lava pelo respirador dele, pelo nariz, e o Glup e o Glip, que são aquelas geleias amarelas, que ficam ali pulando, mudando de forma, né, são quase metamorfos, eles ficam se transmutando o tempo todo, para ajudar o Zandor, né, então, essa equipe, forma os Herculodes, né, cara, é uma grande equipe, e a bacana é que é um animais fantástico, né, estão lá, colaborando com a existência do Zandor, e a sua família, ajudando ele a sobreviver, aos perigos, né, e as aventuras acontecem em Quasar, infelizmente, na década de 80, o desenho foi descontinuado, mais tarde o Space Ghost vai ser descontinuado também, e esses heróis, como a gente conhece hoje, talvez, meu querido, talvez, nem possam mais ser reescritos, porque é tanta restrição, é tanto mimimi, cara, que esses heróis que saíram no tapa no passado, agora já é violência, não pode mais, né, cara, heróis, e principalmente, né, cara, o cara andava, ó, o cara andava com o peito desnudo, muito antes do He-Man, né, cara, aí não pode também, porque tem no, cara, é difícil fazer, eu fico pensando nos roteiristas, como escrever desenho animado, eu tava até conversando com a minha esposa agora ali, sobre roteiro, eu falei, já tenta escrever um roteiro com desenho animado hoje, onde tudo não pode, né, cara, bom, não, não pode maltratar o bichinho, cara, os bichos saíram na porrada, velho, os bichos quase se matavam naquele programa, depois o Pokémon pode, né, cara, Pokémon pode botar um bicho pra brigar contra o outro, aí pode, mas fazer zandros e herculoides da forma como a gente conhecia, os pichos matando todo mundo, destruindo um monte de inseto, aí pode, cara, não, quer dizer, não pode mais, né, mas é isso, bom, vou me prolongar muito pra esse vídeo não ficar gigantesco, bom, tá aí, contei a origem e os herculoides, né, cara, e se tu tiver mais curioso na história, é legal tu contar a história dos quadrinhos, a história da animação, nas datas, dá uma pesquisada, o que que tava acontecendo nessa época lá, ó, de 67 a 69, lembra que a gente já tinha lá, ó, olha o Vietnã acontecendo, próximo desse período, né, não exatamente, mas próximo desse período, as tensões da Guerra Fria estavam acontecendo também nesse período, e se tu prestar atenção nas animações, tu vai ver lá que os personagens são bem caricatos, eles apontam, eles apontam bem, né, cara, com alguns estereótipos, que eu também não posso declarar aqui no vídeo, mas é bem óbvio, né, olha pros insetodes e olha pra quem você tá falando, o episódio da bruxa também, você vai entender, cara, é bem legal, se liga nos episódios, tu vai entender o que que tá ali incutido no desenho, né, por conta do que tava acontecendo naquele período, né, cara, a Guerra Fria, as guerras na Ásia, bom, é legal tu te dar a história dessa parte, bom, já falei pra caramba, agora, me segue na história, eu vou ficando por aqui, bom, e acompanha os episódios, né, sempre que eu puder, que eu achar um episódio legal, com a qualidade boa, né, porque é difícil, os desenhos são antigos, eu coloco no canal, disponibilizo lá, pra tu acompanhar cada vez mais, a história das nossas animações, dentro da ficção científica, né, cara, porque Space Ghost, e os Herculoides, não dá mais, não dá menos, que é a nossa paixão, né, dentro da história, a ficção científica, bom, agora fico de verdade por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e tchau, tchau.